Sem tempo para pensar em descanso e disposto a manter a boa fase, o Vila Nova tem pela frente um adversário perigoso. O CRB de Alagoas que briga para voltar ao G4 da competição. Bola rolando com as duas equipes se estudando em campo, explorando a troca de passes. E não demora muito, o Vila Nova parte para o ataque com Arthur Rezende que arrisca da entrada da área. O mesmo Arthur Rezende tenta surpreender, batendo esta falta direto para o gol. Diego Torres tenta responder à altura, mas encontra um paredão chamado Jorge Mi. O Tigrão adianta a marcação, pressionando a saída de bola. O CRB passa sufoco dentro da área. Com mais criatividade, o Vila Nova vai encontrando espaço. Até que Arthur Rezende acredita neste lance. Ele ganha da marcação pela esquerda, cruza para a Kelvin fazer o inexplicável. Ele escora a bola e vai para fora. O jogo fica tenso. Nesta falta mais dura em Alisson, Martã é expulso. Com uma a mais, o Vila Nova consegue criar mais oportunidades. Como nesta cabeçada de Pedro Bambu para fora. E a melhor chance do CRB em todo o primeiro tempo foi nesse chute de Pablo. A bola desvia na defesa. O jogo recomeça e o Vila Nova continua sufocando o CRB. O goleiro Diego Silva passa a ser o nome do jogo. Ele tem trabalho, mas consegue fechar o gol. Se transforma num paredão no chute de Arthur Rezende. Conta com a sorte quando o Alisson bate de longe e a trave salva. E se estica todo quando o formiga bate colocado, dando um toquinho na bola, que acerta o travessão e vai para fora. O Vila vai todo para o ataque. Não consegue furar o bloqueio do adversário. Tenta de toda maneira fazer o gol. A bola insiste em não entrar. Tortura o torcedor também de todas as maneiras. Mas não consegue balançar as redes. E o CRB, que jogou com um a menos desde o fim do primeiro tempo, segura o placar contra o Vila Nova. Zero a zero. Posso garantir para o torcedor que não vai faltar nunca determinação, vontade. Esse nosso grupo é um grupo que entende o que é vestir a camisa do Vila, entende o espírito de estar aqui no Oba, frente ao torcedor. Sabe que tem que entregar até o final. É uma pena a gente não ter conseguido o gol hoje, porque por tudo que a gente passou durante a semana, acho que a gente merecia, pelo jogo que a gente fez, um resultado melhor. O pontinho conquistado diante do CRB coloca o time na 11ª colocação com 39 pontos. Agora são quatro empates e três vitórias em sete jogos disputados.